Estimado Padre Luz Melo, que nos acolhe no barco dessa igreja, cumprimento igualmente o Padre Ridel, o Padre Bruno e galhos dessa foca. Desejo cumprimentar também o Senhor José Maria, nosso lugar em geral, como os demais sacerdotes aqui presentes. Primeiro também os diálogos, os religiosos, as religiosas, os presentes, os consagrados, as consagradas, os filhos das obras, as comunidades. Os irmãos são na conta conosco das mais diferentes pastorais. Os queridos irmãos e irmãs dessa paróquia, de outras paróquias que vieram participar conosco desse momento solene, como também desejo saudar os irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o evangélico que nós acabamos de acolher, se trata de uma vizinha feita a jovenzinha que nós conhecemos tanto, a Virgem Maria. No silêncio daquele mundo, estava uma palavra que se manifestava. Era Deus visitando toda a humanidade. Era o Pai completar de uma forma plena aquilo que Ele desejava, não apenas para aquela casa de Nazaré, mas para todos os homens e para todas as mulheres. A graça de Deus se manifestava plena, porque Deus não estava apenas dando mais um presente à humanidade. Deus estava dando todo o presente que Ele trazia no coração. O Pai aplicava e era essa graça que se manifestava naquele instante, quando Ele dava para nós o Salvador, Jesus Cristo. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós, quando a voz é apresentada no presente, nós temos duas possibilidades. Ou negar essa graça que nos é dada com tanta alegria, ou então abraçar essa graça para sempre em nossa existência. A Virgem Maria abraçou essa graça. E no dia de toda a humanidade, ela deu uma resposta que era esperada desde os povos antigos, desde os profetas, desde a expectativa de todos os homens polemais que não conhecessem a possibilidade dessa mensagem e daquilo que estava sentado. E assim, a Virgem, respondendo, foi e viu a beleza da obra que Deus havia de se realizar através do seu Pente. E sua resposta foi definitiva. Faça-se em segundo a vossa palavra. E nós recebemos, através desse sim, a graça que temos para nós, definitivamente, um Salvador. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, o velho encarnado, é sim, o príncipe da paz. Ele havia nascido em uma sociedade que estava em guerra. Roma, o grande império, o império humano, havia invadido as terras de Israel. E qualquer pessoa que pensasse diferente daquele grande soberano que estava lá, distante, mas que tinha profundos interesses, qualquer pessoa que ousasse dizer alguma coisa que fosse contra aquele nome, seria profundamente amassadada. E por causa disso, sim, a Virgem São José e aquele pequeno povo daquele pequeno país viu a morte perto de si através do massacre que era feito por aqueles que não quisessem respeitar o império do romano que estava a milhares e milhares de quilômetros daquela terra. Portanto, Jesus viu perto de si o massacre. Jesus viu no seu peito uma guerra. E não é à toa que ele será entregue por Anás e Caifás. Não é à toa que ele vai ser entregue pelo Sinédrio, mas vai ser julgado por aqueles que invadiam Israel com a força de um imperador tirano chamado Herodes para que a morte renasce para todos, mas para eles, distantes e governantes, a vida. E Jesus veio como o príncipe da paz por meio dessa alunciação para trazer a possibilidade de uma vida nova. E quem acolheu esse príncipe da paz em primeiro lugar, dando seu sim ao projeto de Deus, foi a sempre Virgem Maria. E quem pode negar isso, que é a palavra de vida que nós acolhemos pelo Santo Evangelho. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, o tempo passou. Deus nos deu a possibilidade e a beleza de todo o tempo. Mas existem sempre aqueles homens que não se ficam a Deus, mas ao todo resolvem trazer aquilo que Deus não deseja. Deus não quer fome. Deus não quer guerra. Deus não quer a passagem das pessoas. Deus deseja que todos nós vivamos dignamente. E nós sabemos que a guerra pode ser plenamente qualificada frente àquilo que os antigos disseram. A guerra é feita por homens velhos que se conhecem e que se odeiam para matar homens novos que não se odeiam e não se conhecem. E assim é feito. Vocês acham que o povo da Rússia deseja a guerra? Não. O que o povo da Rússia deseja é exatamente aquilo que é o que você deseja. O que as pessoas querem é muito simples. Quem de vocês está pedindo um palácio de um? Quem de vocês está pedindo que da bandeira da sua casa saia água mineral? Quem de vocês está pedindo um salário de duzentos ou trezentos mil reais? Quem de vocês está pedindo alguma coisa que seja diferente daquilo que os outros povos desejam? O que nós queremos é uma rua calçada. O que nós queremos é água encanada. O que nós queremos é esse alinhamento básico. O que nós queremos é poder andar a ser assaltado nas nossas ruas. O que nós queremos é segurança. O que nós queremos é viver em paz. É isso que eu desejo. É isso que você deseja. Uma vida digna. É isso que todos os povos do mundo desejam. Olha como faz a guerra. Veja uma televisão. E hoje ela é transmitida ao vivo. Tudo destruído. Para que outros ganhem em cima dessa destruição. Existe um mercado de armas extremamente potente. De homens que agora se tornarão mais bilionários do que eles são. E olha que aqueles que disputem a guerra, prestem atenção, estão atrás de queças lindas, às vezes floradas, ali, bebendo água, quem sabe vinho, comendo as melhores e marias. Para esses que fazem a guerra, não haverá nenhum tipo de decisão. Para os que fazem a guerra, não haverá um aporte de salários. Para os que fazem a guerra, suas casas não serão destruídas. E os que fazem a guerra, não mandarão os seus filhos, nem os seus parentes, nem os seus amigos, para o campo de batalha. E eles próprios não estão dispostos a morrer por aqueles que eles imaginam defender. Seus interesses são maiores do que o interesse que eles têm para o povo. E por causa disso, eles mandam jovens que não se conhecem e não se odeiam para a guerra. E depois de tudo que a guerra vai acabar, nós sabemos que em um lugar maravilhoso, em um grande teatro de faças, Esses homens que se odeiam estarão ali, abraçando-se, dando as mãos e dizendo agora que esses todos morreram pela nossa pátria. Se tornam, agora devemos dar um monumento lindo para eles, um monumento para as bracinhas, para que agora nós moramos em paz. E tudo ficará no palácio dos governantes, maravilhoso. Ao palácio e na casa das minuvas e dos órgãos, haverá fama, exclusão, lágrima. E vai ser preciso gerações para se reconstruir aquilo que foi construído com tantos ativícios pelo suor do povo. Isso é a guerra. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, uma grande guerra ao meio de nós. Várias guerras existiam. E em um determinado momento, o Papa, sem querer dizer o nome da Virgem, nos sagrou a Rússia, não é? Ali, desejando que esse país se convertesse, falando também de toda a humanidade, naturalmente, que Deus pede de nós a conversão que deve ser diária. A gente não pode esquecer o ano de 1917, uma aparição em Fátima, para crianças tão simples. E é interessante que Nossa Senhora colocou nas bocas daquelas crianças que eram alfabetas e que eram criancinhas, não é? Uma beleza que haveria de se manifestar. Tendo tantas coisas, a Virgem falou e pediu que todos rezassem pela Lúcia e pela sua conversão. Aquelas crianças vivem o mundo esquecido por tudo e por todos. E é bonito que se deu naquele momento. E a inocência dessas mesmas crianças, Lúcia pergunta, né, questionada sobre o que era a Lúcia, que ela só conhecia o nome de Portugal e da Espanha, via falar apenas sobre esses dois países, questionam a ela, né, quem é, é o que é a Lúcia, que é a final de contas, aquela criança que estava falando a palavra, que ela reconhecia, que a Virgem havia revelado esse nome. E é bonito perceber essa inocência, quando Lúcia, sem saber que era um país que precisava se converter, responde, ah, Lúcia é uma mulher de uma flama. Ela imaginava isso na sua inocência. Mas a Virgem havia falado esse nome, e todos ficaram admirados que aquela criança não puderia conhecer esse nome, se não se lhe fosse revelado de uma forma extraordinária. E ela falou esse nome. Não é a dor que ali, naquele momento solente, a Virgem pede que seja consagrada definitivamente ao seu coração, ao inoculado coração de Maria, né, a Lúcia. E, naturalmente, todos os povos que praticam o mal, quando eu falo todos os povos, porque, naturalmente, nós somos responsáveis pelos pecados pessoais que cometemos, mas a maior pecado tem aqueles que levam o povo à morte e à miséria. Meus irmãos e minhas irmãs, o Papa Pedro XII quis consagrar-nos por causa da guerra no Ciclombo da Lúcia. Depois, o próprio Papa, João Paulo II, fez a mesma coisa, com muita cautela e comunidade, porque, afinal de contas, a partir de 1917, havia se enfrentado no mundo comunismo. Somente um dos ditadores, lá da Lúcia, estava, para fazer uma reforma agrária, matou 8 milhões de pessoas, que caia o sangue desses inocentes sobre essa cabeça. Porque ali está, realmente, alguém que, se vindo ao inimigo, gerou o voto, não apenas para o seu povo, aqueles que carregaram o seu sangue, mas também para toda a humanidade. Como também temos o exemplo de outros homens como um líder, que só de judeus matou 6 milhões, que caia sobre essa cabeça o mal que fez a toda a humanidade, que caia sobre essas cabeças, que continuam fazendo mal à humanidade, o sangue dos inocentes, as lágrimas das recupas, o grito desesperado dos homens, e de todos aqueles, que sonhavam em construir algo novo, e que agora se tem impedidos. Finalmente, estamos diante de uma guerra, de dois povos que são irmãos, e é interessante, que quando a coisa começou, o Paulo Francisco não teve dúvida, foi lá, tentar mediar, eu me coloco à disposição, e ele sabia que ao fazer isso, ele estaria se espondo, estaria se espondo, toda a igreja, mas ele foi, não foi covarde, teve a coragem, mas ele não conseguiu, e por não ter conseguido, ele, lembrando da aparência de Fátima, disse, eu não consegui, mas eu sei que pode, e pedia, e pede agora, todo mundo, a mediação, da sempre Virgem Maria, o seu imaculado oração, para que através da nossa oração, nós consigamos, quebrar o muro, de aço, desses homens, que criaram a guerra, e é bonito perceber, e assim fez João Paulo II, quando em 1984, ofereceu, o sagrado, a Rússia, pedindo pela guerra, do muro de Berlim, e o muro foi derroado, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, que a nossa oração, seja de fé, que a consagração, de Flamengo, disse que é tão especial, da igreja, o dia da anunciação, do Senhor, faça brilhar, sobre as nossas cabeças, o príncipe da paz, que essa guerra termine, porque é uma guerra insana, e que os interesses, humanos, sejam maiores, do que, infinitamente maiores, e únicos, aliás, do que os interesses, diabólicos, daqueles, que geram o mal, e a morte, que Deus, nos dê a graça, de uma nova vida, e que assim, vivendo, na paz, sejamos capazes, de construir, uma sociedade nova, renascida, que nós, a senhora, e o seu imagulado, coração, me desceda, por todos nós, e que haja, verdadeiramente, a condição, da Lúcia, da Ucrânia, e de todos os povos, e que reem, sobre nós, a paz, sobre todos, o príncipe da paz, Jesus Cristo, permitam-me, concluir com a história, uma história, que aconteceu na igreja, uma história, uma história, uma história, uma história, acontecida, no vierre, e a história, Jesus Cristo, dois jovens, foram para aquela, um se chamava, Paul, e o outro, se chamava, John, eles eram, muito amigos, não queriam ir para a guerra, mas foram colocados, resultado, eles disseram, um para o outro, somos irmãos, se um de nós, correr o campo de batalha, vamos nos comprometer, de um outro, resgatar o outro, e trazer aqui, para o nosso país, que nós temos direito, de ser liberado, pelos nossos pais, e assim, eles cometeram, com o outro, que se um não passe, o outro, resgataria, e levaria o povo, para o país, pois bem, foram para o campo, e a guerra, estava por demais, e os Estados Unidos, estavam perdendo a guerra, qual o resultado, lá, o general, mandou que eles, expulsam para o campo, de batalha, e eles morreram, mas, o que estava perdendo, o povo recuou, e somente, um deles, recuou, o povo, e povo, sentiu a falta, do seu filho, de um, e, com a consciência, pesada, porque ele, talvez, estivesse o povo, ele disse, eu não posso, deixar isso, eu prometi, ele tem direito, de ser liberado, pelos pais, então, esse rapaz, foi até o general, disse, eu peço licença, para voltar, para o campo, de batalha, para resgatar o povo, do meu amigo, João, e o general, disse, você não vai, porque nós, estamos perdendo, e se você for, você vai morrer, mas, aquele rapaz, causa de uma dívida, voltou, para o campo, de batalha, se errou, é o general, mas, ele foi, para a sua consciência, e, quando, chegou lá, naturalmente, ele, também, foi ferido, mas, conseguiu, voltar, para, o local, onde, estava o apartamento, e, quando, o general, viu, aquele rapaz, totalmente, ferido, não é, e, arrastando, o corpo, do seu amigo, não é, e, botando ali, o corpo, comigo, mas, ele próprio, agora, o aliado, o general, falou, valeu a pena, você ter ido, porque, é que você, não cumpriu, as minhas ordens, que adianta, você trouxe, esse difunto, com você, você também, vai morrer, e, John, olhando, para o general, falou, general, valeu a pena, porque, quando, eu cheguei, no campo, de batalha, Paul, ainda, estava vivo, e, ele olhando, para mim, disse, as últimas, palavras, dizendo, John, eu sabia, que você, viveu, e, depois, ele morreu, e, ali, diante do general, Paul, também, morreu, e, até hoje, essa amizade, é celebrada, nos Estados Unidos, meus irmãos, e minhas irmãs, que a guerra, acabe, e que, cria com a guerra, e que, a nossa embaixadora, e indecissora, seja sempre, Virgem Maria, o seu marco, lá do coração, o reino fará, e a guerra, cessará, louvado seja, o nosso Senhor Jesus, e o nosso Senhor, e o nosso Senhor, e o nosso Senhor, e o nosso Senhor,